Falar sobre a base do Atlético virou uma missão um pouco ingrata para quem produz conteúdo sobre o clube, né? Porque desde que eu comecei a trabalhar com o Atlético, já tem 5 anos sentado nessa zona do quarto aqui, falando sobre o clube atlético paranaense, quantos jogadores da base do clube já não me trouxeram algum tipo de expectativa, quantos jogadores da base do clube já não me trouxeram algum tipo de esperança, né? Os nomes são meio óbvios, Jajá, Reinaldo, Mingote, Luan Patrick, Edu, enfim, vários nomes ali que a gente imaginava que deixariam a base do clube e teriam um impacto natural no time profissional, né? E eu não sei dizer hoje para vocês se o Atlético não conseguiu fazer esses jogadores terem um impacto ou se esses jogadores não eram bons o suficiente. Eu só consigo perceber que mais de uma geração foi perdida nesse processo de transição, saindo da base e chegando no time principal. Dessa vez, mais uma geração começa a surgir, né? Dudu, João Cruz, o próprio Marcão e outros nomes começam a frequentar ali o elenco principal em busca dessa tão sonhada oportunidade junto com o grupo principal para disputar as principais competições, né? Disputar uma Copa do Brasil, disputar uma Copa Sul-Americana, um campeonato brasileiro. É o sonho desses garotos e assim, eles estão trabalhando ali no dia a dia para que esse sonho possa ser realizado. O que eles não sabem é que se eles sonham em representar o Atlético, eu acho que de alguma maneira existe o inverso, um sonho por parte do Atlético para que eles possam ser representantes do clube. A gente teve uma das declarações mais fortes dos últimos anos do presidente Petralha falando que o Atlético deseja ser o clube que mais revela jogador no mundo. Não só o que mais revela jogador no momento atual, mas no mundo. Não no futebol brasileiro, no mundo. Então assim, para ser o clube que mais revela no mundo, o Atlético precisa melhorar e melhorar muito a sua relação com a base. Precisa melhorar e melhorar muito esse processo de transição base principal. E precisa naturalmente dar mais oportunidade para que esses jogadores entrem em campo e deem boas respostas. Eu sei que não é só botar jogador em campo pelo fato dele ser da base e esperar ele dar uma resposta. Esse jogador precisa ter um mínimo ali para a gente entender que ele pode assumir um papel importante dentro do elenco. Mas eu acho que se você tem um técnico que é tão criterioso com o elenco, que vem criticando os jogadores que são até de outra hierarquia ali, jogadores mais consolidados, jogadores mais caros, e nem vão botando para jogar. E se o Cuca vem botando para jogar esses garotos, se o Cuca vem dando uma oportunidade para esses garotos, é porque esses garotos, alguma coisa eles podem apresentar. Não estou falando que vão virar fenômenos. Eu nem acho que nesse primeiro momento, a base do Atlético precisa revelar a alguns Hendricks, a alguns Estevans, a alguns Vitor Roques. Eu quero que a base do Atlético tenha a capacidade de revelar jogadores úteis. Tenha a capacidade de revelar jogadores que entram dentro de campo e deem uma resposta. E a expectativa nessa nova geração que hoje trabalha com o grupo principal, é exatamente essa num primeiro momento. A gente não quer tirar um jogador titular, ou a gente até quer. Mas nesse momento, a expectativa da base é que saia ali pelo menos um terceiro reserva. A expectativa da base é que saia pelo menos ali uma peça, que seja mais uma opção, meio a um jogo que o Atlético precisa poupar, como esse contra o Danube. Ou quando a gente vê um jogador machucado, ou quando a gente vê um jogador suspenso. É esse preenchimento de elenco que a gente quer de João Cruz, de Dudu, de Marcão, hoje na base. E volto a dizer, os jogos do campeonato da Copa Sul-Americana, são jogos para esses garotos também continuarem esse processo de conquistar a confiança do técnico Kuka, conquistar a confiança da comissão, conquistar a confiança até do próprio elenco principal. Conversando com alguns jogadores, em algum momento, eu troquei uma ideia e todos falaram, cara, o João Cruz é muito bom, o João Cruz é muito bom, o João Cruz é muito bom. E acho que o João Cruz é o que mais desponta, assim, como um jogador que pode não ser somente uma peça, mas ser uma peça diferente no elenco. O Dudu tem seleção de base e tudo mais, mas eu sinto o João Cruz mais pronto, mais talentoso, mais maduro. E eu acho que essa confiança que os jogadores demonstram ter no João, seja do, sei lá, de um companheiro de base dele, como Marcão, seja um Fernandinho, é muito importante para esse garoto ter moral, entrar em campo. E, pô, se entrou contra o Raizuliano, sofreu um pênalti, contra o Danúbio, na frente da torcida do Atlético, pode ter um impacto muito maior. E conforme ele vai tendo impacto, quem sabe não entra um pouquinho no jogo contra o Fortaleza, aí depois não entra um pouquinho no jogo contra o Criciúma, sabe? É um processo, eu não quero que esses caras passem a ter uma minutagem muito grande do dia para a noite. Eu quero que esse processo permita, pelo menos, que o Atlético não desista da base. Porque a impressão que a gente teve nos últimos tempos é que o Atlético, basicamente, abriu mão da sua base. E foi uma sensação muito ruim, porque a gente vê os outros clubes revelando, e a gente também espera que em algum momento, algumas revelações surjam da base do clube. Até porque é uma base que consegue competir, competir muito nas competições sub-20. Então fica até um grau de estranheza ali, né? Pô, você está vendo a base entregar a competitividade contra bases que revelam muito mais. Por que a gente não revela? E é uma pergunta que eu acho que, internamente, não tem resposta. O Atlético vem mudando alguns profissionais, demitiu alguns, tentou ali algumas mudanças de direção na base mesmo. E agora a expectativa é que a base comece a render mais frutos. Porque, volto a dizer, para o projeto Atlético ter uma base forte faz todo sentido. Em questão de revelar jogadores, em questão de não precisar procurar jogadores em outros mercados. Sabe? Imagina se a gente revela um bom lateral-direito. Será que a gente teria o Madson ali como lateral-direito-reserva? Imagina se a gente revela um bom volante. Será que o Alex Santana teria tanto espaço no grupo? E eu entendo que os jogadores experientes são importantes. Mas os jogadores da base também são. Então, ainda pensando nessa questão de venda também. Financeiramente o Atlético ainda depende muito de venda de jogadores. E mesmo não revelando como gostaria, recentemente vendeu bem alguns jogadores. Vendeu Kelvin. Vendeu, querendo ou não, o Lucas Halter. Que era o jogador que estava emprestado e tudo mais. Sabe? Então, essa máquina precisa continuar girando para fazer dinheiro. Que não seja no Atlético, que seja em outros clubes, mas... O Atlético ainda depende dessa verba. Então, assim, deixar essa chama da base morrer... É uma das piores situações ali que o Atlético pode acontecer. Então, se a gente vai com o time reserva... Se a gente vai com o time alternativo de verdade enfrentar o Danúbio... Que a gente olhe para esses garotos e entenda que de alguma maneira eles são o futuro do clube. Que a gente olhe para esses garotos e oportunize eles... Para que eles tenham cada vez mais espaço e cada vez mais relevância no elenco do Atlético. Valeu, pessoal. Tamo junto a nós. Tamo junto a nós.